Música 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 Eu vou dar uma espécie, eu vou dar uma espécie. óh 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 gommal óh gommal aai né eu óh Meu chão... Sont ü camera santa! Salam! Salam! Cai! Aqui... Cai! Belém! Não é uma coisa que eu, eu tenho um filho de Deus, eu tenho um filho de mim. Eu tenho um filho de mim, meu filho de mim. Mas você tem um filho de mim? Eu tenho um filho de mim. Isso não é para que eu não parta. Meu filho de mim está meando de mim. Eu tenho um filho de mim. Agora, eu tenho uma cara. Apenas Deixa eu te revoz. Deixa eu te revoz! Deixa eu te revoz. Como você se vê, deixa eu... Não vejo a boca. Como você passa? Acá você errada! A cara de amor. A cara, só cair... A cara. Para. Você é um cara... Não quero você ver... Eu não quero você ver... Achei, gostei... O que é isso? A CIDADE NO BRASIL